Fala, meus amigos! Olá, investidores, traders, colegas, professores, analistas, gestores, seja você quem for, estamos juntos mais uma vez iniciando mais um Trader Room, e aí o terceiro do ano, antes de qualquer coisa, antes de eu falar qual que é o tema, eu já quero agradecer todos vocês imensamente pelo nosso último Trader Room, realmente bateu todos os topos históricos aí de visualizações, tanto aqui na InfoMoney como no meu canal no YouTube, falamos sobre o Bitcoin, um tema um pouquinho polêmico, vocês gostam disso, né, danadinhos? E aí, falei com o Fernando Urch, foi muito bacana, aprendi muito, espero que vocês tenham gostado também. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link por aqui e depois você vai lá e assiste. Hoje nós vamos falar sobre o que está prestes a acontecer no mundo dos investimentos, no mundo dos traders, que é a volta das peripécias políticas, né, que agora o ano começa realmente quente, e realmente acho que agora sim o ano vai começar para quem é do mundo dos investimentos, para quem é traders igual você, tá? Então vamos iniciar hoje, o nosso assunto de hoje é que tipo de comportamento que traders profissionais têm nos cenários políticos, vamos lá? Bom, começando aí agora, nós temos alguns dados que vão acontecer, até agora vocês têm visto os mercados trabalharem com um certo otimismo, né, os mercados não param de subir, estamos aí, este vídeo está sendo feito agora no início de 2018, bolsa subindo quase 7%, dólar caindo, o mundo inteiro em euforia, em alta, o mercado brasileiro extremamente animado, muito, muito, muito legal. Beleza, mas também temos o seguinte, né, os nossos políticos, eles estão de férias, né, galera, ou até então estavam, final de ano, aí começa, né, turma, tem feriado, réveillon, então eles começam a voltar aos poucos. Logo de início, logo de cara, já teremos aí o nosso querido Lula, ou teremos o julgamento do Lula, que até o momento presente, janeiro de 2018, ele é de longe quem está na frente da corrida presidencial, etc e tal, é o grande medo dos investidores, ok, alright, eu não vou entrar na questão política, eu vou entrar na parte operacional, tá, então, somente para que vocês entendam. No final do ano passado, no final de 2017, nós vimos um movimento muito forte, vendedor na Bolsa e comprador no dólar, principalmente nos últimos, no último mês, tá, porque havia uma grande percepção por parte dos investidores de que o Brasil iria ser rebaixado pelo S&P, haveriam notas sendo cortadas, a Moody's também havia sinalizado isso, outra agência de classificação de risco. E o que que acontece, turma? Muitos estrangeiros que estavam comprados, o ano passado foi um ano muito forte, de alta, a Bolsa subiu mais de 25%, aproveitaram essas incertezas para saírem das posições, para pôr dinheiro no Bolso, outros aproveitaram para tentar ganhar com os movimentos de baixa na Bolsa e de alta no dólar. Beleza? Então, apostando nas incertezas que o Brasil tanto passou, né, em 2017, principalmente. Beleza? Legal. Como que esses grandes investidores se posicionam? E é aqui que eu quero entrar. Grandes instituições, turma, elas têm a sua área de análise, elas têm a sua equipe de research, eles têm o seu economista-chefe, eles fazem reuniões praticamente diárias, onde eles tentam traçar cenários e tentam estimar valores para posicionar a carteira, a carteira dos seus clientes, fazer trades na tesouraria. Beleza? Legal. O que muitas pessoas imaginam é que como grandes instituições têm muito dinheiro, os caras são banco gringo, eles não perdem dinheiro, eles não estopam, né, eles, pô, eles, se eles compram o mercado cai, eles compram mais. Totalmente errado, galera. Totalmente errado. Então, principalmente no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando o ano começou, em 2018, o mundo inteiro ficou apto, o mundo inteiro ficou aí com apetite de risco, a gente viu um movimento muito forte para a Bolsa, recordes de alta no mundo todo, hein, não somente no Brasil, né, pô, nos Estados Unidos, no Japão, Europa, enfim, o mundo inteiro em forte alta, tudo subindo, o mundo aí, até claro que você tem as taxas de juros caindo no mundo todo, e aí você vê que realmente as instituições têm que correr aí atrás de rentabilidade para suas carteiras e acabam entrando em Bolsa. Então, legal. E aí aconteceu exatamente o contrário do que eles imaginavam, em relação ao Brasil, principalmente. Porque aí, pô, as taxas de juros parecem que vão continuar caindo, e aí, o que eu quero dizer com isso? Eles perderam dinheiro nessa aposta de final de ano. Então, eles tiveram que estopar as suas posições. Os gringos terminaram o ano mais expostos na venda de Bolsa, e a Bolsa só subiu. Eles zeram, galera, eles perdem dinheiro. Então, não pense você que somos somente nós, pobres mortais, pessoas físicas, que perdemos dinheiro. Eles também assumem o prejuízo. A partir do momento que aquilo que eles imaginaram que poderia acontecer para o cenário e tal, isso não se concretiza, eles não vão ficar torcendo, pô, volta ao mercado. Não, eles zeram a posição e entram ou na outra mão, ou saem do Brasil. E aí, a gente viu um cenário tranquilo até o momento presente. Já, já vamos começar. Teremos reforma da Previdência, teremos o julgamento do Lula. Quem serão os candidatos? É ano eleitoral, é ano eleitoral. Vai oscilar, vai oscilar. Quem vai ser o nosso próximo presidente, turma? Será que vai ser de novo alguém que vai manter a mesma política que nós vimos nos anos passados, que tanto a Lava Jato tem lutado para tentar mudar essa página? A gente não sabe. E com isso os preços vão mexer bastante. Então, só para vocês verem, galera, Brasil, especificamente falando de Brasil, mais de 50%, 60% é day trade. Olha só que interessante. Então, eles vêm muito para especular aqui. Não vêm se posicionar a longo prazo, não é muito característico. Existem as posições, as carteiras, existem, obviamente. Mas aqui o Brasil, até por nosso histórico de inflação, nosso histórico de políticas conturbadas, os preços se mexem muito. Ou seja, as oportunidades, elas são diárias. Não preciso me expor para um ano, se eu posso ganhar dinheiro na semana. Então, é dessa maneira aí que os investidores estrangeiros nos veem. E o que eu quero falar para você, a minha dica, e o meu, acho que, que tipo de mensagem que eu quero deixar com você, é que se eles também estopam, se os grandes players também mudam a cabeça, por que a gente não vai mudar? Então, as oportunidades, elas vão vir. Só que não podemos ter viés no sentido de, ah, já entendi, o contexto econômico mudou, enfim, sei lá, Luciano Huck de presidente, Bolsa 200 mil pontos. Pode ser que aconteça. Mas se em algum momento a gente perceber que esse prognóstico deu errado, não vai dar só errado para nós, vai dar errado para todo mundo. E aí a gente tem que cair fora logo. Não tem problema, assumir que errou e vamos para a próxima. Assumir que errou e vamos para a próxima, que o mercado vai mexer. Vai ter muita volatilidade, ainda mais com os políticos retornando. Acabei de ler uma matéria de que o Henrique Meirelles está em Davos, está na Suíça, ele, Temer, enfim, está a cúpula toda aí do Planalto, e ele acabou dando sinais aí de que pode ser que a reforma da Previdência, de que ela não seja aprovada agora. Eles tentem prorrogar para depois das eleições. Turma, acabou de sair o dado do rombo da Previdência do ano passado, mais de 280 bilhões de reais. Vocês têm noção o que é isso em relação à visão dos estrangeiros? Se eles prorrogaram, será a quinta, sexta vez que eles vão prorrogar. Pô, Lula candidato! Não teremos, se não tivermos reforma da Previdência, olha a galerinha esse bom humor, não sei não. Então, sem viés, tranquilidade, entendam um pouco como que os grandes players se posicionam também e vamos que vamos, que as oportunidades vão aparecer. Então, eu volto aqui para a câmera do meio para agradecer vocês todos por mais um Traders Room. Espero que vocês gostem. Deixem o seu like se você gostou. Se você não gostou também, deixe o seu dislike e deixe sugestão para a gente também. Queria agradecer todos vocês, nos vemos na próxima semana. Não deixem aí de compartilhar com quem vocês acham interessante. E um grande abraço, turma. Valeu!